No vídeo de hoje nós vamos levar esta carga de cimento de Prudentópolis até a cidade de Castro no Paraná Com este cargo 1933 Meu nome é Restenho e seja bem-vindo ao canal EaGames Bom, vamos para uma missão mais do que especial e levando esta carga de cimento Porém, nós temos um probleminha O pessoal errou na quantidade de cimento carregada para o nosso caminhão A nota fiscal da remessa dizia 23 toneladas Na verdade o pedido dizia 23 toneladas E a hora que eu fui verificar a nota fiscal Estamos carregados com 33 toneladas É até excesso de peso para o conjunto que eu tenho Que é um cavalo 4x2 E pior, este trajeto é um trajeto com muita subida Vai ser bem complicado Bom, estamos no mapa Ea Eurotruck Simulator 2 Com um cargo 1933 Transmissão de 12 velocidades sincronizadas da Eton Caixa manual Essa é aquela famosa 3 caixas Então você tem a caixa inferior, a média e a alta E é um lelê Porque você tem uma split para a caixa de baixa para a média E outra split para a caixa de média para a alta Vamos fechar o vidro aí Para reduzir um pouco o ruído Vai ser um Um momento de ter paciência É um cargo 1933 Motor de 330 cavalos Aproximadamente Este caminhão está com motor original E transmissão original Então quer dizer que Vai ser sofrido essas 33 toneladas Nossa senhora Meu Deus Rapaz Já na saída da cidade A gente já pegou um top aqui Top eu acho que é só o jeito que o pessoal do sul fala Comenta aí como é que você chama uma subida mais forte Na sua região Essa é diferente Essa é diferente O reboque pertence ao pack de reboques silo Do Tonho Nunes Canal Tonho Nunes Aconselho muito a vocês darem uma passada lá Inclusive quando o tio fez o vídeo para demonstrar o pack de reboques O tio mostrou só metade do pack Que beleza hein tio Depois tem que fazer um segundo vídeo Para ajudar o nosso querido amigo Tonho Nunes Prepare-se para virar a direita Aproveitar um semáforo verde ali Vira a direita E aí é a hora que você sai aqui da cidade de Prudentópolis Sentindo Porta Grossa Tem alguns trechos de subida bem longos aqui Nossa Senhora Bom Para a gente vencer esses trechinhos aqui Vamos dar uma aceleradinha no vídeo Tchau 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 você viu a gente perdeu um pouquinho do embalo do rodotrem lá rapaz do céu e essa vida dura hein meu Deus e depois o pessoal fala assim né eu ia não tem dificuldade para acelerar vai o tio Restrein o EA não tem dificuldade aí ó os caras andando tudo com caminhão 730 né aí e ainda com 330 que você vai ver que a história é diferente com o câmbio manual ainda hein ou lá lá e aí Tchau, gente. Tchau, gente. Sacanagem, falei assim não, hein? Falei assim não. Mas é legal de ver ele acelerado, né? Aí você percebe que na saída da subida eu tenho que usar praticamente todas as marchas do cargo para poder ter um incremento de velocidade, né? Normalmente nas marchas mais baixas e outros caminhões a gente vai pulando marcha, mas com 33 toneladas não dá, né? E aí realmente você vai fazendo todas as marchas possíveis para que o cargo ganhe um pouquinho de energia aí para vencer a subida, né? Então vamos lá, estamos no entroncamento que levaria... Que vai levar, na verdade, a gente para Castro e Piraí do Sul. Se a gente seguisse reto a gente entraria em Ponta Grossa. Mas não é a minha intenção, né? A gente vai passar na frente da fábrica da DAF. E aí vamos chegar no entroncamento de Castro, que é o nosso destino, né? Ui, lá lá, hein? Vamos tombar o caminhão aí na curva, hein, rapaz? Que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chegamos, então, no entroncamento para Castro. Para a esquerda ali a gente iria para Tibarji, né? Vocês viram no vídeo acelerado ali que a gente passou na frente da fábrica da DAF. E ali foi o único trecho, por enquanto, que a gente conseguiu render um pouquinho mais na velocidade do caminhão, né? Cheguei até perto de 80, né? O resto do trajeto realmente muito lento, né? Vou passar uma lombada aí. O conjunto está bonito, hein, pessoal? Inclusive, o lameiro traseiro desse reboque é funcional, bem caprichado. Sabe que eu acho que eu vou comprar um reboque de dois eixos? Vou fazer uma viagem com esse cargo com menos carga para ver como é que ele vai se comportar. Ah, o que vocês acham? Eu acho que vai ser mais divertido. Virem à direita. Segura, tio. Bom, vamos entrar dentro da cidade de Castro, então, para fazer a nossa entrega. E encerrar mais essa missão, né? Oh, beleza, né? Comenta aí se você acha que seria legal um vídeo com um semi-reboque de dois eixos com esse cargo aqui, né? Além disso, esse cargo tem uma variação dele que é 6x2, inclusive. E o que não é muito comum, né? Eu, para falar a verdade, eu nunca vi uma variante 6x2 desse caminhão. O 6x2 dele... Prepare-se para virar a esquina. Não é essa cabine, né? A cabine maior é a cabine do 2842. Inclusive, a motorização é maior também, né? Motor Cummings, se eu não me engano, né? Mas ficou bonito esse conjunto, hein, pessoal? Olha! O silo branco com os detalhes em vermelho na cor da cabine ficou bem legal, hein? Rodinha de alumínio... Na verdade, não é bem de alumínio, é roda gloss, né? A roda do caminhão é gloss... Eu acho que a roda do reboque é gloss também. Apesar que a roda do reboque parece ser alumínio. Alumínio polido. Parece, né? Parece. Bom, chegamos na empresa, então. Vamos fazer a nossa entrega. Espero que você tenha gostado. É uma viagem não tão longa, mas que acabou demorando mais do que normal, por conta do excesso de peso. Ainda bem que não tinha balança nesse trajeto, né? Porque realmente está muito mais pesado do que deveria esse conjunto com o erro do carregamento do cimento. Olha o reboque da EA Games aí, olha que legal. Esse pack de skins de reboques está disponível na Steam Workshop, tá, pessoal? Só você ir lá e digitar EA que vai aparecer. Olha lá, falei que o lameiro era funcional, hein? Que capricho, hein, pessoal? Que capricho. Vamos lá, vamos garantir o dinheirinho da nossa entrega. Essa é uma manobra bem mais fácil do que aquela com o DAF, né? Manobra do rodotrem, rapaz. Aquela deu trabalho, hein? Show de bola. Meus queridos, então, missão cumprida. Olha aí, hein? Olha aqui, reboque maravilhoso, cara. Que trabalho bem feito do Tony, né? Isso aí, missão cumprida. Vamos lá, vamos completar a nossa missão. Agradeço demais a sua companhia. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. E eu fui. Eu vou encerrando por aqui. 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 Tchau, tchau.